Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, sobre veículos e tecnologias da mobilidade todo dia útil. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também se inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia muito importante para o mercado de caminhões e ônibus que foi a edição da medida provisória 1175 do governo federal que traz alguns incentivos para a compra de caminhões novos. Eles têm um plano de renovação de frota, quem quiser comprar o caminhão novo com desconto vai lá precisar entregar o seu caminhão velho a partir de 30 anos e nós vamos entender hoje juntos como que funciona esse esquema novo do governo federal para poder incentivar e aquecer a indústria automotiva. Bom, então vamos tentar entender o que é essa medida provisória 1175 e o que ela traz de benefício para a indústria automobilística, principalmente a indústria de caminhões e ônibus e para você que transporta o Brasil de verdade. A gente participou hoje, nessa terça-feira, dia 6 de junho de 2023, da coletiva de imprensa da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos e essa coletiva contou com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Vamos ouvir a explicação dele sobre essa novidade. Cumprimentar todos que estão aqui conosco, dizer que a medida provisória já foi assinada, já foi publicada e já está valendo. Então nós estamos muito otimistas aí com a resposta dos consumidores, com a preservação do emprego e com o fortalecimento da indústria. Entrou também caminhões e ônibus. Houve uma mudança do motor Euro 5 para o Euro 6. Isso é ótimo, porque atende o meio ambiente, polui menos, menos particulados. É muito importante, só que encareceu tanto o ônibus quanto o caminhão. Ele ficou mais caro com essa mudança. E aí poderia ter um efeito contrário. Essa decisão do Conama lá atrás, implantada agora em 2023, na prática poderia resultar em não venda pelo encarecimento e ficarmos aí com uma frota envelhecida de caminhões e ônibus, poluindo, tendo problema mecânico, problema de segurança. Então foi feito um programa também inteligente. Então vai estimular a renovação da frota, tirando da rua caminhão velho, ônibus velho, que polui mais, tem problema de segurança, problema de mobilidade. Então é uma medida importante. É 1,5 bilhão, 500 milhões veículos leves, 700 milhões caminhões e 300 milhões ônibus. Então atende ao transporte coletivo, tanto urbano, suburbano, como rodoviário. Atende o transporte de carga, seja mais leve até os pesados, os maiores, muito importante para a logística brasileira. E atende aos consumidores de veículos mais leves, trazendo aí o critério social, atender a população de menor renda, ambiental, polui menos e densidade industrial. E agora vamos ler junto o texto dessa medida provisória e vamos saber aí alguns detalhes, depois dessa explicação aí do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro da indústria e do planejamento do atual governo. Vamos dar uma lida nisso e a gente vai comentando, né? Vamos lá. Medida provisória 1175, ou 1175, estímulo ao ecossistema automotivo. E aqui especificamente sobre os veículos pesados, né? Porque tem também um estímulo e algumas medidas para os veículos leves. Mas aqui a gente vai focar nos caminhões e ônibus. Então o público-alvo são pessoas físicas, transportadores autônomos, é muito importante isso, né? Hoje o transportador autônomo está com a sua frota envelhecida, precisando trocar de caminhão e o caminhão está muito caro, tem pouco incentivo e pouco acesso ao crédito para que ele possa ter um caminhão mais novo. para os microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte desde o início do programa. Ou seja, desde o início do programa, eles vão poder ter acesso a isso. Então tem um incentivo, uma prioridade para as pequenas e microempresas e para as pessoas jurídicas de médio e grande porte somente a partir do dia 21 de junho. Então tem aí duas semanas de carência para as micro e pequenas empresas. Quais são os benefícios dessa medida? De R$ 33.600 até R$ 99.400 de bônus, de desconto na compra do veículo novo, dependendo da categoria do veículo. A gente vai olhar no próximo slide quais são as categorias. Qual é o critério? O consumidor fará jus ao desconto, ou seja, terá direito a esse desconto mediante a entrega à concessionária de veículo em condições de rodagem. Ou seja, ele tem que entregar para a concessionária onde ele vai comprar o seu veículo novo um veículo que esteja em condições de rodagem, com a documentação em dia, ou seja, com o licençamento regular relativo ao ano de 2022 e com data de emplacamento original superior a 20 anos. Então tem que ser um caminhão com mais de 20 anos de fabricação, que tem muito por aí, não só de 20, mas de 30 até 40 anos, caminhões velhos que estão rodando por aí e que precisam sair de circulação, gerando um crédito para que ele possa ser substituído por um veículo novo. A concessionária vai encaminhar esse veículo, entregue como contrapartida para uma desmontagem e vai fazer a baixa definitiva do veículo, retirando ele de circulação. Então esse caminhão velho vai para a reciclagem, vai ser desmontado, as peças que são reaproveitáveis, o metal, as partes plásticas e tudo que puder ser reciclado e reaproveitado, vai passar por um processo e depois volta para o ciclo industrial novamente para ser reaproveitado e isso aí gera, além de uma economia para o nosso setor, tira o caminhão velho de circulação, ônibus velho também, que tem problema de segurança, tem problema de mobilidade, que quebra na rodovia, dá desgosto aí para você, caminhoneiro autônomo, para a galera que transporta o Brasil de verdade, que precisa de um caminhão melhor para poder rodar e aí esse caminhão vai acabar sendo descartado, saindo de circulação, o documento dele vai ter baixa, ou seja, ele deixa de existir e em seguida isso vai gerar um crédito para que as pessoas possam comprar um caminhão novo. E agora, nesse próximo slide, tem aqui as categorias que fazem parte desse novo programa de estímulos do governo. Então, são veículos com peso bruto total acima de 3,5 toneladas e, olha lá, tem o valor de desconto aqui na tabela em R$ 1.000,00 por categoria de veículo. Então, na categoria dos semi-leves, de 3,5 toneladas até 7 toneladas, né, 8 toneladas, eles vão ter aí um crédito de R$ 33.600,00. Para os caminhões leves, o crédito dado pelo governo vai ser de R$ 38.000,00. Para os médios, R$ 45.000,00. Para os caminhões semi-pesados, R$ 60.000,00. E para os pesados, acima de 40 toneladas, R$ 80.300,00. Que é um grande alívio aí, vai chegar aí a mais de 20% do preço do veículo. Para os ônibus, vai ser algo parecido, né, então para os monoblocos, que transportam até 20 passageiros, o crédito vai ser de R$ 38.000,00. Para os veículos em chassi, né, encarroçados em chassi com até 20 passageiros, R$ 60.000,00. Para os urbanos, que transportam acima de 20 passageiros, R$ 70.000,00. E para os rodoviários, que transportam acima de 20 passageiros, R$ 99,4,00. É bom a gente explicar que, primeira coisa, a gente sabe muito bem que o caminhoneiro autônomo, que tem um caminhão velho e que precisa comprar um caminhão novo, muitas vezes não tem condições de fazer a compra do seu caminhão novo. Então, vai ter que existir aí uma certa flexibilidade ou um incentivo ao crédito para que essas pessoas possam fazer a compra do seu caminhão. E a gente sabe também que as empresas, muitas vezes, não têm disponível na sua frota um caminhão com mais de 20 anos de uso, que esteja em condições de circulação, e ele vai ter que negociar com algum autônomo. Então, vai ser uma renovação de frota desde a ponta, né. Eles vão ter que negociar, comprar o caminhão do autônomo para gerar esses créditos, para poder comprar o caminhão novo. E o segundo ponto que é muito importante é que as concessionárias vão ser responsáveis pela reciclagem, pelo sucateamento desse caminhão. A exemplo que aconteceu em outros países, como por exemplo no México, e lá foi de grande sucesso. A gente espera mesmo que esse movimento do governo federal possa dar esse incentivo tão importante para a indústria automobilística e, principalmente, para quem transporta o Brasil de verdade. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, deixa nos comentários aí o que você achou dessa medida do governo. Existem algumas dúvidas ainda para saber, primeiro, onde que a pessoa vai levar o seu caminhão para reciclagem, quem que vai fazer esse desmonte do caminhão. E também, por exemplo, como que um autônomo vai levar o seu caminhão para o desmanche, vai conseguir ter o seu crédito e vai ter acesso ao caminhão novo, vai ter crédito para isso. Já é muito difícil o acesso ao crédito dos caminhoneiros, né? E outra dúvida que fica também é, como um frotista, um grande frotista que tem lá a sua frota com uma idade média de 5 anos, vai obter os caminhões antigos, os caminhões velhos, para ter esse crédito e conseguir o desconto no caminhão novo. A gente vai acompanhar esse assunto aqui no Transporta Brasil e você fica ligadinho aqui nas nossas redes sociais e segue a gente aqui no arroba Transporta Brasil no TikTok, no Facebook e também no Instagram e leia o nosso noticiário todos os dias aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho